A Bíblia começou na Bíblia A Bíblia começou nachnarte A Bíblia começou na cozinha A Bíblia começou na nascoste Rádio onto a passes Rouba shake O que é isso? Liberando a emoção Que eu vou seguir nos conferma Com o dedo do redação Com o bicho que eu tô cantando Esperando levar a nós passar F.I.R. em catarro Estou no canto de emoção Todo mundo cantando Com a lei, a limboza Levou a marca a mão E passa a conversa E sombra é pra você Deixa a coisa acontecer Isso viu, viu? É a minha dança É a minha palavra É a minha dança É a sua palavra 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 A boca do madruga Você tem que dar, você vai E vai pra manhã Vai ser rosto, vai descer Vai ser rosto, vai descer Vai ser rosto, vai descer Vai, vai, restam E vai descer, vai descer Segurando, ter canta lá mais Seu detalhe, não te dura, tô a besta Se vai! Se vai! Olha a sua cor aí! A CIDADE NO BRASIL